e não faça isso com a instalação do teu piso vinílico Olá bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal se você está aqui por primeira vez você está no maior canal pisos quente aqui do YouTube eu sou ele é o Carlos e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo então hoje eu estou trazendo um vídeo especial quem me mandou foi um dos meus alunos que já está trabalhando um bom tempo aí no mercado né e ele foi chamado para poder analisar uma obra o pessoal que foi lá começou a instalar só que eles tiveram que parar a instalação exatamente começar a instalar só que o proprietário disse para para aí não continua vou chamar alguém que entende e aí foi chamado meu aluno obviamente que no vídeo eu modifiquei a voz dele para preservar a identidade dele veja só o que aconteceu e depois eu vou explicar aqui quais foram os pontos que essas pessoas que foram lá para instalar esse piso erraram então confere o vídeo e aí o pessoal não preparou o piso estava fazendo esse aí é só porque aqui eu não faço isso aqui e aí o que passou Aí cara, olha o pescado ele Os caras compram bastante Olha o que que os caras fizeram Dá pra entender? Olha, olha o que que eles fizeram Antes da gente continuar E eu vou explicar aqui pra você Quais foi os pontos que eles erraram aí Se ainda você não é inscrito do canal Se inscreva, ative o sininho pra você ser notificado Toda vez que tiver vídeo novo aqui Tá? E deixa aquele like Eu vou ficar muito agradecido E é de graça, não custa nada Vamos lá! Isso acontece quando você chama alguém Que diz que sabe Não sabe, não tem noção De qual é a correta instalação Do piso vinílico Se você ainda não viu Pra você ter uma noção Eu lancei 10 aulas gratuitas Que é onde eu ensino passo a passo Da instalação do piso vinílico Pra iniciantes Isso aí já ajudaria bastante Se vocês tivessem acompanhado Essas aulas que eu lancei aqui Mas tudo bem, vamos lá! O primeiro ponto onde eles erraram aqui Foi na preparação Você observou que ele filmou o restante da obra E você viu que a preparação estava bem ruim Tinha um lugar com massa Um lugar com respinho de massa Então já erraram aí no primeiro ponto E é no ponto mais importante Antes de instalar o piso vinílico É a preparação da base Se você errar aqui Mesmo que você faça o serviço corretamente depois Passando a cola da maneira correta E colando vai ficar marcas Então aqui já era um motivo Pra ser reprovada essa instalação Tudo bem, continuaram Foram instalar, como você viu Eles usaram a vassoura Pra aplicar a cola Meu Deus do céu Sem noção nenhuma E aí o que aconteceu? O pintor que estava nessa obra Começou a observar como esses rapazes estavam fazendo A preparação, a instalação E esse pintor já esteve em uma obra Que um dos meus alunos esteve também Os dois estavam na mesma obra E o pintor observou como que esse meu aluno fez o processo E ele viu que não estava batendo E o que estava, o negócio estava errado E aí o pintor alertou o proprietário Falando pra ele, ó, não está certo Pode mandar os caras parar Porque eu conheço um instalador de piso vinílico Que eu já vi ele instalando E não é desse jeito que se instala Está tudo errado aí E aí o proprietário ouviu o pintor, né E mandou os caras parar E chamou o aluno que já está trabalhando Pra poder ir lá analisar a obra E ele chegou lá e se encontrou nessa situação Bom, resultado final da obra Os caras foram mandados embora Não puderam continuar E o aluno teve que refazer o serviço Arrancar esse piso que eles fizeram aí Com vassoura Você viu que estava lambuzando por todo lado Ainda bem que o proprietário mandou eles parar no início Se o proprietário manda eles parar na metade da obra Imagina, o prejuízo ia ser maior ainda Porque ia perder o piso Ia perder a cola E complicado, né Ainda bem que o pintor alertou ele E ele ainda viu no início Imagina se ele deixa o negócio andar mais Aí ia ser complicado, né Por sorte, né O pai que está trabalhando hoje Foi lá e resolveu essa situação E fez uma boa instalação Então, fique esperto Com pessoas que dizem que sabem e não sabem Então, procure informação Aqui no canal tem muita informação Inclusive, tem essas 10 aulas gratuitas E acompanha aí São aulas de 10 minutos cada um Até menos Então, é um cursinho que você vai ver de maneira rápida E você vai ter noção Mesmo que você não vá colocar É importante você saber Como que funciona o processo correto Assim, quando você for mandar apanhar na sua casa Você vai saber como que é feito da maneira correta E se você observar que as pessoas que você contratou Não estão fazendo da maneira correta Você pode mandar parar E assim você não vai ter prejuízo Tá bom? Então, não necessariamente você precisa ser instalador Mas é bom você ter um conhecimento básico De como funciona E assim você vai poder monitorar Quem está aí trabalhando na sua obra Ou na sua casa Fique de olho Contrate quem sabe Quem já fez um treinamento Quem está por dentro Beleza? Então, vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser Porque foi Tchau, até mais! Tchau, tchau